E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro bacana que você pode estar escolhendo para adicionar no seu GTA San Andreas. Vejam só, esse velocímetro aqui é muito louco, ele é até difícil de encontrar, mas agora que eu estou publicando não vai ser mais, vocês vão achar ele aí no meu blog. Muito bacana, feito pelo 3DDOMER, aliás é 3DOMER, então é 3DOMER, um autor muito bacana, vou deixar como mesmo o nome do velocímetro aí para vocês encontrarem. Esse velocímetro bacana, e o mais legal dele aqui, tem o velocímetro e o contador de marcha, que vai alterando ali, está no número 1 vermelhinho, tem o contador de quilometragem, quilômetros por hora ali, que é o digital, que está correndo ali amarelinho. O ponteiro vai subindo, conforme o digital, muito louco, e olha só o pontinho de marcha, a terceira e depois a quarta, ele vai alterando, que bacana. Se o veículo tiver a quinta marcha, ele engata, esse veículo aqui é o alto, eu acho que ele não tem. Mas está muito legal, segunda marcha, terceira, olha só que bacana. Vamos pegar um outro veículo aqui? Olha esse mesmo, olha só que bacana. Primeira, segunda, terceira, o que quiser um velocímetro bacana aí, olha só, três DOMER, não pode estar baixando aí. E aí